Hoje o Papo com o Porça é com o Frank da Costa, empreendedor, corredor, Disney maníaco, especialista em atendimento ao cliente, ama os relógios Rublo, além de gostar muito de Star Wars. Palestrante, morou no Brasil, nasceu no Brasil, mas hoje domina não só os Estados Unidos, mas também a América Latina. Frank, seja muito bem-vindo, obrigado por vir aqui no Estúdio M e bater esse papo com a gente sobre empreendedorismo, marketing, vendas, serviços, redes sociais. A gente vai falar muito sobre esse assunto também, um prazer ter você aqui, muito obrigado. Obrigado, obrigado por ser aqui com você. Muito bom, o Frank é um grande amigo, um amigo de anos já, né, 2015 eu acho, né, 14, que a gente fez um grande evento aqui, mas antes da gente começar por aí, pra quem não te conhece, conta um pouquinho aí quem é Frank da Costa, as pessoas, você já é, pra mim você já é americano, vocês vão perceber que o Frank, ele já é americano, mas nasceu no Brasil, mas conta um pouquinho aí de quem é Frank, pra quem não te conhece. Bom, 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 eu vim pra aqui, pros Estados Unidos, muito pequeno, minha mãe migrou aqui nos Estados Unidos nos anos 975, 76, eu morei com a minha avó em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e... Você gosta de um pão de queijo, uma goiabada, que é uma maravilha. Maravilha mesmo, é o melhor comigo do Brasil. Nossa, a cultura é muito boa. Vim, vim muito pequeno pra aqui, vim, eu acho que eu nunca nem estudei no Brasil, né, eu vim aqui com, eu acho que a minha mãe me deixou, mas depois me trouxe, depois de dois anos que ela veio, e eu acho que eu fiz o primeiro ano, primeiro ano de escola normal aqui nos Estados Unidos, em Queens, New York. Ah, é verdade, né, você é o cara de Nova York, o Frank é um cara de Nova York, tá aqui na Flórida, mas é um cara de Nova York. E não tenho muita história pra contar do Brasil, porque eu praticamente cresci aqui, morei aqui, estudei aqui, fiz o meu elementary, né, que é o primeiro ano de estudo, fiz o meu high school, fiz o meu universidade, formado tudo aqui em Nova York, formei em Baruch College, que é na cidade de Nova York, Manhattan, e claro que fui muitas vezes no Brasil, repetidamente, passar o verão com minha avó, com minhas tias, e ter um carinho muito grande pro Brasil, você sabe que... É verdade. Quando você tava no Brasil, eu te visitava, e o amor pro Brasil, eu acho que passou do DNA da minha mãe. Que é uma querida, tua mãe é uma querida também. Obrigado. E então, aí estamos, mas eu acho que a minha carreira toda mesmo foi aqui, eu fiquei muito, muitos anos, eu acho que quando você passa para aquela idade de adolescente, de teenager, você não quer falar português, a gente não queria ir no Brasil, eu queria ser aquele cougar, entendeu? Então, eu fiquei uma fase de uns 15 ou 20 anos sem ir no Brasil, e eu acho que eu perdi muito aquela cultura do Brasil. Voltei no Brasil depois que eu já tive uma carreira, aonde que eu comecei a trabalhar com o mercado do Brasil, na hotelaria e com a Disney, e foi que eu comecei a viajar muito no Brasil e pegar aquela cultura de novo. Boa. E aí, conta um pouco assim, você voltou a trabalhar na Disney depois de algum tempo, e essa história que você contou é muito bacana, eu quero que você conte aqui também, mas você começou trabalhando na Disney, e conta você, em parque, né? Sim, sim, eu, quando eu fui transferido, eu trabalhava para um hotel em Nova York, na 5ª Avenida, por muito tempo, cresci dentro daquele hotel, porque eu estava estudando na universidade, e lá dentro eu fui, precisava de um part-time, né? Para ganhar, um meio período para ganhar um pouco mais de grana. Exato, então, eu crescendo dentro, estudando e trabalhando no hotel, eu comecei em Front Desk, e ali fui crescendo dentro do hotel, até ser gerente geral do hotel. Fui o general manager do hotel lá, chamava Gershwin Hotel, na 5ª Avenida e 27th Street, que chama Flat Iron District, né? Então, a dona do meu hotel, era uma French Quebec, ela decidiu de comprar um hotel aqui em Orlando. E a primeira pessoa que ela mandou... É mesmo? Essa história eu não sabia? Ah, não. Não sabia? Ela comprou e mandou você para cá. Mandou eu para aqui abrir o hotel e operar o hotel. E nesse tempo, eu era apaixonado com Toy Story, com a Pizzle. A Pizzle nem era da Disney ainda. Claro que o filme foi distribuído pela companhia da Disney, mas a Pizzle era do Steve Jobs naquele tempo. Quando o cara fala isso, ele entrega a idade. Por exemplo, eu só conheço a Pizzle, ele já era da Disney, entendeu? Mas foi um pouco tempo, cara. Mas eu era jovem. Eu comecei a trabalhar, só para entender, eu comecei a trabalhar num hotel bem jovem, com 17, 18 anos. Mas, então, eu era apaixonado com a Pizzle, e eu falava, poxa, agora que eu estou em Orlando, eu quero trabalhar para a Disney. Todo mundo vem com esse sonho para cá, né? De vir para cá, trabalhar na Disney, ou na Universal, em um grande parque, numa grande empresa. Correto. E, então, eu tinha uma responsabilidade de um hotel de 250 quartos aqui em Orlando, na International Drive. Então, fui e apliquei para trabalhar na Disney fim de semana, sábado e domingo. Claro que, quando você vai trabalhar para a Disney, eles não te dão o melhor trabalho. É uma das culturas da Disney muito importantes. É para ver se a pessoa quer. Exato. Você começa do ground up, como eu falo, de lá de baixo. Então, quando eu cheguei... Obviamente, naquele tempo, você não era online. A gente já está dando a minha idade também. A aplicação era... Você tinha que entrar no casting, que é aqui e no Disney Springs. Aqui do lado. Aquele castelinho ali perto do banco. Eu entrei lá, bem vestido, arrumadinho. Na hora que o cara olhou para mim e falou, you hire. Mentira. Ele falou, you have the Disney look. Você tem o look da Disney. Se eu for lá, os caras me jogam uma moeda, vão achar que eu sou homeless. Toma, vai. Vai cuidar do carro lá. Não, isso eu não sei, não. You're a girl looking guy. E para contar a história, é short. Eles falaram, you hire, mas... Eu falei, yeah, but I didn't even apply. What am I supposed to do? Ele falou assim, a gente tem um trabalho para você. Me jogaram para ser character imediatamente. Mentira. Você chegou lá na porta, o cara virou para você e falou, ó, você está contratado. Okay. You hire. Bonitinho. Foi contratado. Beleza. E aí? E aí, então, eu não sabia... O que eu ia fazer? Aí, obviamente, eu falaram, você vai para um audition. Você tem que fazer um audition. E eu, audition? Eu não danço, eu não canto. Eles me mandaram para fazer um audition. E nesse audition, eu passei. Um audition em português seria uma... Um audition. Ah, um teste, vai. É um teste. Mas é um teste mais artístico, né? É um teste artístico. É, onde você tem os jurados para... E tinha mais de 150 pessoas nesse audition. É mesmo? E aí, desses 150 pessoas, só ficaram 25. Caramba. 25. E aí, me jogaram para ser um amigo do Mickey. Mentira. Eu não sabia... Ainda bem que eu estou te entrevistando, porque eu não sabia dessa história também. E aí, eu fui um amigo do Mickey por um bom tempo. É mesmo? Eu acho que foi numa base aí. E eu falei, que legal, eu vou fazer. I don't care, sábado e domingo. Eu não faço nada. Fim de semana, eu vou trabalhar para a Disney para ter os benefícios, para ter... E são muito bons, né? Ótimo benefício, exatamente. E passei todo... Tive que passar o processo de treinamento. Para você ser amigo do Mickey, você tem que passar por, no mínimo, acho que um mês de treinamento antes de você colocar o pé no parque. E isso foi muito bom para mim, porque me ajudou não só na minha carreira de relações e de serviço, também como atuação, como copiar aquele character, como aprender e analisar as coisas. Mas, então, eu fiquei nesse role, né? Que a gente fala role, porque a gente é um cast member, nós somos atores. E eu fiquei nesse role, eu acho que foi num ano. Porque quando você trabalha part-time na Disney, você tem que ficar no seu role por um ano, aí você pode mudar. Uma coisa que a Disney, eu adoro com a Disney, é que hoje mesmo eu já tive um milhão de roles. Já fiz quase tudo dentro da companhia. Você já passou por vários cargos dentro da companhia. Exato. E isso te ajuda até hoje, né? Exatamente. Essa é uma grande sacada. O treinamento que eu faço hoje é muito importante. E outra, né? Você tem uma história para contar, você tem um repertório grande para contar, que é uma coisa que a gente sempre fala. Quanto maior o seu repertório, maior a sua hora. Exatamente. Essa é a grande sacada. É um cara caro, viu? Um cara muito caro. Você pode fazer uma pergunta? Claro. Porque eu tenho certeza que todo mundo está pensando. E eu já pensei também que é comum, e aí eu queria saber se é cultural ou se você acha que é do ser humano. Quando você foi trabalhar na Disney, você não foi trabalhar com nenhuma cabeça. É cabeça que chama? É com cabeça. É fantasiado. Fantasiado. Você não estava fantasiado? Estava. Não, mas dava para ver que era você. Não. Ah, não dava? Não. Porque a Disney tem dois tipos de personagem. Tem o personagem que chama facial. Ok. Que é o Aladdin, as princesas. Ok. E tem o personagem que ele é 100%... Full face, mask. É, mask totalmente. O seu como era? O meu era totalmente. Full face, mask. Então, porque a minha curiosidade é... Eu não sei se você já trabalhou com lá ou em alguma outra posição e as pessoas te julgarem, pessoas que você conhece. Porque o que eu enxergo muito hoje, e aí fazendo uma ligação e uma ponte com as redes sociais, as pessoas estão muito preocupadas no que os outros vão pensar. A pessoa pega o celular e fala, porra, mas olha aqui como é que está fulano, como é que está ciclando, o cabelo, falou direito, falou errado. Lá atrás, né? Fazendo essa paralela, você tinha isso dentro de você? Não. Não tinha? Não tinha essa preocupação? Não. Eu acho que não, porque número um... Você precisava? Eu acho que esse é um dos maiores... Tira a vergonha que tem do tipo, cara, eu preciso ir trabalhar. É, eu estava tão empolgado de trabalhar para a Walt Disney Company, que é uma das companhias... Naquele tempo, era o Michael Einstein, que era o nosso CEO, nem era o Babayga, que é hoje, e era uma companhia... Incluso o Lee Cackrell, era um dos meus... Ele era. Era o meu vice-presidente de operação. Coincidentemente, a gente encontrou com ele há dois, três meses atrás, juntos, né? Tirar uma foto com ele, eu tive a oportunidade, você me apresentou ele, muito obrigado. Tem um livro dele aí, autografado. E aí, hoje eu até coloquei a camisa aqui, ó. Do Walt. Do Walt Disney, em sua homenagem. E se você quiser entrevistar ele, viu? É, né? Ah, é verdade, né? Aí está uma boa pedida para bater um papo com ele, com certeza. Então, naquele tempo, era um tempo meio diferente também, porque social media não era uma coisa que ninguém... Era empolgação de ninguém. Hoje é um mundo totalmente diferente. E, para mim, era legal, porque todo sábado, domingo, eu ia fazer uma coisa que eu não fazia de segunda a sexta. Segunda a sexta, eu estava preocupado de forecast, se estamos fazendo dinheiro, se tem todos os quartos alugados, se o hotel está em pacto, se o mantenimento de hotel. É um gerente geral de um hotel, tem muita... Nossa, senhor. É dor de cabeça e vários... Coisa para resolver, né? É, cara. É um detalhezinho, é muita coisa. Muita responsabilidade. Então, para mim, aquele dia que eu levantava, dependendo do meu schedule que eles me davam, sábado e domingo, eu adorava, porque eu ia fazer... Eu estava dentro de um custom, onde eu fazia as crianças. E adulto, porque os adultos também... Também adoram. E fazia uma coisa totalmente diferente. Então, para mim, era como um therapy. E, para mim, entrar no parque pelo backstage e cada dia ver e ver uma operação que tem mais de 250 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Gente entregando caixas de comida, gente lavando o parque, gente limpando as atrações, mantenimento de atrações. Se eu te falar quantos cargos tem na companhia Walt Disney, sem contar o backstage, que tem custom, lavando o uniforme, o pessoal que faz scheduling, o pessoal de escritório, o pessoal de mantenimento, o pessoal de safety. É um crew, é uma equipe muito grande. É muito grande, é muito departamento. E, para mim, vendo tudo aquilo, o meu trabalho não era nada para o vice-presidente de operação da Disney. Então, foi assim, uau! Um wow factor para mim. E eu me apaixonei, eu adorei. Uma coisa que eu falo que eu adorava muito da Disney é que eu não ia trabalhar, eu ia me divertir. Fazendo um trabalho que eu estava sendo pago. Que é melhor ainda, né? Melhor ainda. Porque ainda tem uma história, assim, que alguns grandes nomes ainda contam. Ora eu concordo, ora eu não concordo, tá? Eu ainda não tenho uma opinião formada, que é trazer algumas pessoas para trabalhar para você, porque elas vão aprender muito, que são os famosos estagiários, né? E ganham pouco por isso. Então, você estava ganhando, entre aspas, para se divertir e para aprender. Numa baita companhia. Isso que eu falo hoje para os meus estudantes, meu pessoal que vem fazer o treinamento que eu faço com eles na Disney. Que se você vem por causa dos 12 dólares a hora que você vai ganhar, os 13 a 14, porque é o salário mínimo da Disney, e você começa a olhar só o seu salário, você não vai fazer a magia acontecer. Você tem que ver que você está num parque de diversão, que não muitos têm um trabalho como o seu, e que você está fazendo gente feliz. E sempre olhar também que cada pessoa que está ali naquele parque vale 10 mil dólares, porque é o que vale para você vir para um parque desse. Sim, mais ou menos isso. Exato. Então, ver o valor que a pessoa está apostando nas férias dele, e também ver que você está num ambiente totalmente diferente que um escritório, ou com um restaurante, ou com um McDonald's, qualquer coisa. Porque hoje a gente tem uma quantidade de jovens, de millennials, e Gen Y, Gen X, Z, enorme no parque, né? E, inclusive, a gente também tem um programa que se chama ICP e CP. ICP é International College Program, onde a gente traz brasileiro, colombiano, mexicano, chinês, do mundo inteiro para trabalhar na Disney por um ano, seis meses. No mínimo seis meses a um ano. E nós temos também o CP, que é o College Program, que já são os americanos de colégio dos Estados Unidos inteiros, 50 estados, que vêm também fazer o internship, ou que vêm fazer o College Program por um ano também. 80% desses estudantes ficam na Disney trabalhando. Vira carreira deles. Ah, entendi. Dos americanos. Dos ICP, que é o International College Program, eu vou falar uns 10%. Continua aqui. Porque eles precisam de visto, de trabalho. É uma outra estrutura. É uma estrutura um pouquinho mais complicada. Então, desses caras, tem quem fica e tem quem volta por questões de trabalho, de visto e de... Mas o que a Disney quer é pegar esse cara desde o começo para ele fazer carreira, né? Exatamente, porque é a cultura, né? Lembra que eu falei que eu comecei de baixo? É o que a Disney quer. A Disney hoje não vai pegar um grande executivo para trazer ele. Ele vai culturar esse executivo do começo até em cima. Se você reparar muito agora, o vice-presidente da Disney agora, que é o Josh, ele era um College Program. Hoje ele é vice-presidente daqui da Parks and Attractions. O Lee Cocker, ele era College Program. Muitas pessoas que vêm, vêm de College Program. Porque eles estão ali 30 anos. Cresceu ali. É, a cultura total, entendeu? Por isso que a gente vai falar um pouco dos módulos, que vai ser um ponto muito importante para a nossa parte de papo, é que o módulo que a gente utiliza muito na Disney é a cultura, é o serviço, é a inovação, é o liderazgo, né? A gente usa muito. E a marca, que é a coisa mais importante para a gente na companhia, que é o foco. E a cultura é aquela cultura que o Walt implantou, que ele implantou do começo dele, o irmão dele, de abrir a primeira companhia, que é o Disney Brothers Studios, que foi a primeira companhia que eles abriram. E aí eles começaram com a cultura deles, de só trazer estudante para fazer o animation, os desenhos, trabalhar com várias gente com criatividade. O Walt não queria te chamar você de engenheiro, senão ele colocou um novo nome, que é Imagineering. Entendeu? Muito legal esses cargos que ele colocou. Ele não queria chamar os empregados dele de employee ou team members. Ele falou, isso aqui é um filme, vamos chamar eles de cast members. É muito legal. Então todo mundo tem o nome, eu sou um cast member. O CEO da Disney, que é o Barbie Girl, ele se chama de cast member. Porque é cast member. Ele criou uma coisa que a gente chama muito forte, que é ele criou a tribo dele. Ele criou a comunidade dele. Ele criou o senso de pertencimento. Quando a gente faz isso, e é uma das coisas mais difíceis que tem para fazer, independente do tamanho da sua companhia, independente do seu grupo na internet, no Facebook, no Instagram, quando você cria ali a sua família e cada um chama de um nome, um chama de nação, outro de tribo, família, comunidade. Essa é uma das coisas mais difíceis que tem e que todo mundo, quando tiver essa sacada do tipo, ó, eu faço parte de um todo e o ser humano tem a necessidade de fazer parte de um todo, de pertencer a um grupo, foi assim e sempre vai ser assim, desde a época das cavernas, até hoje nas redes sociais, você quer pertencer a um grupo. Correto. É o mais difícil. É. Então, quando o presidente, o CEO, se coloca numa posição, não, eu também sou um cast member, você fala, pô, o cara é igual eu. O cara é igual eu. Então, a similaridade do tipo, eu também quero fazer parte disso. É muito importante. Eu acabei de ler o livro dele, ele escreveu o livro dele. Terminou? E aí? Nossa. Tava na metade quando a gente falou, você já estava apaixonado já. Já estava, desde o começo, já comecei a apaixonar, porque ele começou com, ele começou numa parte tão forte, ele começou a explicar, eu não posso falar, eu não quero falar o livro. Não, mas eu vou colocar o link do livro aqui depois na descrição, porque é um livro muito bom, né? Muito bom. Eu ainda peguei para ler, mas é muito bom. Para a gente que é líder, para a gente que gosta de liderazgo, para a gente, porque o livro, ele, eu vejo o livro dessa forma, incluso no meu Instagram, eu coloquei duas frases do livro escrito, se você gosta da Disney porque é um fã, esse livro é uma novela. Se você gosta da Disney pela companhia, pelo que a companhia há crescido, por tudo que aconteceu durante a administração do Baba Igor, esse livro é um livro de estudo, de liderazgo, de aprendiz. É um excelente livro. Então, tem dois olhos para ler o livro. Eu deixei um amigo meu ler, que ele é fã da Disney, e ele falou, isso aqui é uma novela, entendeu? É mesmo. Tem que ter essas duas missões, do líder e do fã, do empresário e do fã. Exato. E é um livro muito bom. Eu adorei ler, fiquei muito contente que ele escreveu esse livro, estava doido que, para escutar a história dele do lado dele, especialmente na compra dos Star Wars, essa é a parte melhor. Ele conta, né? Ele conta muito sobre a compra. Foi um movimento muito acertado, né? É, foi. Muito importante. Você sabe uma das grandes razões, né? Eu quero te contar essa história. Conta, conta, conta. Muitas coisas que a gente ama na Disney, somos storytellers. E não, muita gente me pergunta, porque tem os Thor fans, eu sou fan de Star Wars, tem gente, deu dos anos 70, se imagina quantos anos eu tenho. O Frank é o meu amigo mais fancy. Fancy significa mais, mais, como é que é fancy? É mais, o meu amigo mais chique. É, o Frank está sempre na moda, ele é chove, ele é chove em cima. Desde os anos 70, fã de Star Wars. É, porque eu comecei a assistir ele pequeno, eu entendi e tudo. Então, você tem o fã de Star Wars e o fã de Disney Star Wars. Ah, duas gerações. É, porque foram duas gerações totalmente diferentes de fã. Tem o fã que fala, poxa, mas o George Lucas fez assim, 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 porque a Disney veio e coloriu tudo. Porque se você vê a diferença, é uma diferença de cor, uma diferença preta e branca. Mas vamos, eu amo os dois lados. Então, Marcelo, eu quero te contar uma história, porque sou a Storyteller. Star Wars total. Aliás, eu preciso confessar uma coisa. Eu ainda não deu pra eu assistir ainda Star Wars. É, você é assim mesmo. E eu queria até te perguntar. Mas eu vou assistir, ele está aí. Mas me conte, porque aí agora eu vou ter mais base ainda pra assistir aqueles 32. DVDs que estão aí em 42 dias. Posso contar outra história? Ele vai na minha casa e fala, Frank, eu quero entender. É, você precisa me explicar. Eu falei esse dia, eu falei, é verdade. Aí ele me deu todos os DVDs, que é uma coisa nova. Vocês não vão entender, é coisa nossa. Me deu os DVDs e estão aí, eu vou assistir. Ok. Eu preciso comprar um aparelho de DVD agora, porque não tem mais. Fala, a compra do Star Wars. A compra do Star Wars. Storytelling. A Disney estava passando uma dificuldade muito grande durante, no começo do Bob Iger, sobre o mercado de homens. Não tinha mercado de homem adulto de 12 anos de idade até os 20. Estava sofrendo muito. A gente estava perdendo muito esse mercado pra Universal. A Universal tem muita atração pra teenagers, pra adultos, young adults, né? Entre os 12 anos de idade até os 20 anos de idade. E a Disney estava... Puxando os cabelos. Puxando os cabelos, falando, caraca, a gente está perdendo todos os mercados. A gente tem todos os mercados das princesas. Está cheio de mãe e filha no parque. 24 horas, cheio de filme. Foi tudo acontecendo. Não temos o mercado de homem. E foi aí que é onde que nasceu. Incluso a Disney tentou comprar o Power Rangers. Não sei se você lembra disso. É mesmo. A Disney comprou o Power Rangers por um ano. É mesmo. Não soube o que fazer com eles e revendeu pro próprio criador. A edição vai botar o Põe o Power Rangers. Então foi aí que nasceu. E o Jaspion. Eles não queriam comprar o Jaspion. Tinha o Jaspion também nessa época. A edição vai botar o Jaspion. Põe o Jaspion. O Jaspion é o Jaspion. O Jaspion é o Jaspion. Esse Jaspion eu não conheço, não. Vai, vai. É um Power Rangers do Paraguai. Mas tudo bem, vai. É quase a mesma coisa. Bom, foi aí que nasceu a ideia e a criatividade de querer trazer um novo projeto para a Disney. Foi aí que a Disney começou, o Bob e o Igor, junto com o George Lucas, começaram a conversar e começaram a chegar no ponto que eles queriam. Mas muita gente questiona, muita gente pergunta o que tem a ver a Star Wars com a Disney. Não tem nada a ver, porque, para vocês verem, foi o maior sucesso do mundo essa compra. Não só um sucesso para a Disney, como para o George Lucas também. O que aconteceu quando a Disney comprou o Star Wars? Três gerações se migraram. Tem criança de dez anos, de cinco anos, que sabe mais sobre Star Wars que eu. Os characters novos, coisas antigas, misturadas com coisas novas. E o que nasceu dentro disso? Nasceu mais história para contar, porque tiraram characters durante o filme que não tinha nada a ver e começaram a contar a história deles também. Então, é isso. E a Disney está fazendo milhões e milhões de dólares com essa compra. Então, foi uma coisa muito boa que eles fizeram. Claro que eles compraram Marvels um pouquinho antes do Star Wars. Eu acho que foi dois anos de diferença. Mas ainda a Disney estava precisando de toda a coleção do Marvels. Onde a Fax tinha muito deles. A Sony tinha o Spider-Man. Então, tinha várias coisas ainda pendentes. Mas Star Wars foi muito focado, porque era fácil. O George Lucas não vendeu, que nem o Marvels fez, vendeu o Spider-Man. Um pedaço. É, um pedaço para a Sony, o X-Men, para a Fox. Então, o George Lucas tinha tudo ali. E ele já tinha os três filmes escritos, prontos para ser produzidos. A Disney, a única coisa que fez foi produzir e colocar um bom diretor para escrever uma história perfeita, que foi o J.J. Abrams. E foi a melhor coisa do mundo. Esse foi um pequeno storytelling aí. Porque muita gente até hoje pergunta por que a Disney comprou o Star Wars. Por que a Disney meteu o dedo lá? E foi um movimento planejado, né? Foi um movimento super planejado. E falando já, pegando esse gancho de planejamento, antes de eu entrar, que eu quero falar desses módulos, segmentos, pilares, como queiram chamar da Disney, e você é especialista nisso, você fala muito sobre isso. E eu quero muito que você fale essa realidade da Disney, que a gente possa fazer um paralelo para quem assiste a gente, que é o cara que é o dono da padaria, o dono de uma loja pequena, o small business. Eu acho que essa é a sacada. Porque muita gente fala, para a Disney é fácil. Não, mas a gente vai fazer o paralelo aqui. O que a gente pega da Disney e coloca no small business? Acho que esse é o nosso papel. Aí está um ponto muito importante, que eu comecei a minha história. Mas espera aí, antes de a gente começar essa história. A compra do Star Wars foi muito planejada. E aí eu quero te fazer uma pergunta, que eu acho que vale para quem assiste a gente. Se esse desenho da sua carreira, de ir para a Disney, até onde você está hoje e voltou para a Disney, se ele também foi planejado? Foi. Foi planejado. Foi. Foi planejado. Tirando a parte de sair de Nova York e falar, vai para a Flórida, cuidar desse hotel. Todo o resto, você planejou isso. Entre, vou abrir minha empresa, mas vou continuar com a minha empresa, vou continuar prestando serviços, vou voltar a trabalhar com a Disney. Você fez esse desenho na sua carreira, vamos dizer assim, porque você tinha alguns motivos. Que motivos eram esses? Primeiro de tudo, credibilidade. Eu precisava muito da credibilidade. Eu lembro conversando com você sobre isso. surgiu um momento onde eu saí da Disney, né? Eu saí da Disney porque trabalhando sete dias por semana é um pouco meio complicado. e então eu saí, eu me retirei da Disney com um excelente, com tudo de bom, vamos suponer, de falar de mim, que é uma coisa que a Disney olha muito, depois que você sai, se você sai bem, você pode voltar. Pela mesma porta que você entrou, como a gente costuma dizer. Então, eu trabalhei na Disney há cinco anos direto, como cast member, em diferentes roles, vários roles diferentes. E nesse meio período, quando eu saí, eu abri minha própria companhia de management, uma companhia de... Como fala? Gerenciamento. Gerenciamento de hotelaria. Exato, porque eu tenho muito meu background em hotelaria. formei em Wall Street? Não sei o que eu fui fazer. É um Wall Street guy, né? É verdade. O Frank tem um pedaço de Wall Street guy. É, eu formei em Burbank College com o meu Series 7, que é quando é Stock Exchange. Trabalhei em Wall Street por seis meses, saí correndo de lá. Ainda brinca um pouco na bolsa, ainda tem as suas ações. Mas o ponto foi que eu queria, quando eu abri a minha companhia de gerenciamento, para pegar hotéis, para ajudar eles em todo sentido, de operação, vendas, eventos e tudo demais. Foi aí que eu te conheci, porque eu estava fazendo vários eventos com nossos hotéis. Muita gente me via e me falava, você é um cara de Disney, você é um Disney guy. Você é um cara que dá serviço disso. Dá para ver isso. Porque eu aprendi muito, né? Esses dias eu fui tomar café aqui no Kikis, se eu não me engano. Kikis, aham. E a pessoa acabou de atender a gente, abrindo um parênteses rápido. Quando ele foi embora, eu olhei para a cara da maior e falei assim, trabalhando na Disney, né? Você sabe, né? A pessoa tem esse modo Disney, uma cultura, né? Quando você mora no Brasil, eu nunca morei no Brasil, mas fui todo o meu verão. Minha família é brasileira, minhas tias, minha mãe conversa comigo em português. Todo domingo eu visito minha mãe. O que ela faz para mim no domingo? Frango com angu. Frango com angu. 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 Sabe o que é angu? Aumenta, né? É um prato mineiro muito tradicional no domingo. E essa tradição, ela sempre veio colocando dentro de mim queijo mineiro. Se eu vou no Brasil, eu não deixo de trazer um queijo mineiro para minha mãe. Então, são coisas... Aí eu vou e pego um pedaço para mim. Entendeu? É uma coisa que é uma cultura. Então, a Disney te deixa essa cultura. Ela coloca dentro de você. Hoje, eu não consigo apontar o dedo para ninguém. É mesmo. Se você conversa comigo, eu vou falar com você. Vai ali, vira ali. Você vai ver que eu vou... Eu já fiz. O Frank é o Disney guy. É o meu... Total. Total. Eu sou amigo dele, eu falo, eu convivo com ele. Pouco, porque a gente mora longe, porque a gente queria se conviver mais. É um ponto que a gente ainda vai melhorar. Mas é um Disney guy. É o cara que fala, você faz assim, vira assim, vai passar na frente. Na pior das... Na pior das coisas, eu falo assim, vamos lá que eu vou te levar. É, vamos te levar. É um cast member, é um cast member. Mas é uma coisa... Então, foi planejada. É uma cultura, é. Foi planejada essa sua transição dentro da tua empresa. E você é um cara, dentro da tua carreira, e você é um cara que faz mil coisas. Mil coisas? Você faz mil coisas. Você tem a tua empresa, você trabalha na Disney. Esses dias, eu não sei, que deu um pau no parque da Disney. E aí, o Frank é tipo 911. Ligaram para ele e falaram assim, meu, vem para cá que deu sold out no parque. Lotou alguma coisa assim. Ele estava lá todo pronto, indo para a Hollywood. Para a Hollywood Studios. Ah, estava no meu story, né? Estava no seu story. Então, é um cara super ativo. Você tem alguma rotina? Alguma mania? Eu chamo de rotina para não chamar de mania. Mas que você faz, ou que você acorda, ou que é exercício, ou que é... O que você faz para você conseguir rodar a tua empresa? Você roda a tua empresa ainda? Claro. De vez em quando, eu ainda te chamo para fazer algumas coisas junto com você. Vem, então, eu ainda atormento um pouco o Frank. E para conseguir fazer tudo o que você faz. Bom, eu também odeio a palavra rotina. Eu sou um cara que dirijo... O meu condomínio tem duas entradas. Eu troco de entrada, por não entrar na mesma entrada. É mesmo? Eu odeio rotina. Rotina, para mim, é a coisa pior do mundo. Mas a minha rotina, para usar essa palavra, é 5h45, eu acordo, eu vou para os gemas. Vai para a academia. Academia, todo dia. Me encho de energia. Volto lá para 7h. 7h15, estou de volta. Limpo todos os meus e-mails. Já tira da frente. E aí, não vê mais durante o dia? Não vejo, só amanhã de manhã. Só no outro dia. Isso aí é vida, hein? É. Nossa, como eu queria fazer isso. Nossa. Mas isso aí é mindset. Isso no Brasil não funciona. Isso é um mindset porque... Do americano. É, eles também já sabem. O Frank não responde. Já não responde hoje. De manhãzinha, eu sei que vou ter uma resposta dele. Entendi. E, normalmente, se for uma coisa urgente, é uma ligação. Entendi. Todo mundo liga. Entendi. Mas limpo todos os meus e-mails, contrato, tudo o que é demais. E aí, faço. Vejo como é que está o dia do forecast, do hotel. Tem uma reunião com todos os donos, porque, lembra, eu não sou dono dos hotéis, eu faço gestionamento. Cada hora eu converso com um dono em Jordão, converso com outro em Madrid, converso com outro aqui em Miami, tiro eles do dia, falo qual é o plano para a semana e aí vou e faço o que eu preciso. Quinta e sexta e sábado eu estou na Disney, fazendo treinamento. Quinta, sexta e sábado, Disney. E eu acho que o mais legal da Disney, acho que para a gente até fechar isso com chave de ouro, é uma expressão que é até difícil da gente traduzir, mas é o skin in the game, né? Tipo, você está vivenciando lá dentro. Porque uma coisa, eu fiz Disney Institute também, agradecendo a você, você me deu de presente o Disney Institute. Obrigado, aqui oficialmente. É diferente você fazer um Disney Institute e trabalhar lá. Claro que é assim, tipo, você não conhece nada, aí você vai fazer o Disney Institute, você sobe o patamar do teu conhecimento, de atendimento ao cliente, tua vida muda, você tem um, você dá uma explodida na cabeça e fala, uou, I got it, né? E aí nós vamos falar por que eu chamei o Disney Institute para a gente puxar em cima dos módulos. Só que trabalhar lá dentro muda o jogo, né? Eu também. Porque aí você está no backstage, né? Sim. Geral, 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 geral. Aliás, você trouxe o teu tag name? Eu tenho meu name tag e meu ID. Os dois, você anda aqui, olha que louco, olha aqui, depois a gente vai fechar um closezinho aqui, mas isso aqui é demais, 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 demais. E aí... Isso aqui para a gente é o nosso badge, é o tudo, por isso que a gente coloca ele no coração. Ah! A gente leva o nosso name tag, vai no coração, porque isso aqui, quando você recebe isso aqui em tradition, é uma coisa que eu estou fazendo agora, é tradition, quando você começa a trabalhar na Disney, você passa um dia inteiro fazendo traditions, é uma classe dentro da Disney. Tradições da Disney, rituais, eu acho, rituais, acho que seria o nome. O nome? É. É onde você aprende tudo, tudo que significa o name tag, o que é que significa o seu badge, o que é que significa trabalhar para a Disney, porque é tão importante trabalhar para a Disney pegar tudo sério, aí que você começa o treinamento, porque você realmente demora uma semana para você entrar dentro de um parque, você fica uma semana na escola para entrar dentro de um parque. dependendo também do seu role, se você vai ser só greeter, é um, dois dias, mas se você vai trabalhar com dinheiro, ou se você vai trabalhar com comidas e bebidas, porque a comida e bebidas é o mais... a Disney pega comida e bebidas como... você não sabe, é um top, é tudo perfeito. Eu imagino, deve tratar igual, deve tratar um medicamento, uma sala cirúrgica, deve ser... tudo limpo, tudo perfeito. Se você ver o backstage de um restaurante da Disney, você fica de boca aberta, porque é perfeito, tudo sanatizado. Você tem que passar por um teste todos dois meses, todo mundo tem que fazer teste requerido pela Disney, nem pelo governo, pela Disney. que ela requer... você não pode usar relógio, anel... repara bem quando você for comer na Disney, em qualquer restaurante, você vai ver que nenhum garçom tem anel, relógio, porque isso pega a bactéria, e você não quer eles mexendo com comida. Entendi. Mas também tem uma coisa atrás dessa mágica, tem dois motivos. O motivo, claro que essa é sanitation. Higiene. E o segundo é, qualquer bobeirinha que acontece na Disney, a primeira coisa que as pessoas querem é fazer uma demanda. Uma demanda é um... É um losso. Ah, um processo. Um processo. Processar. Processar a Disney. Comi uma coisa, me deu dor de barriga, eu quero um milhão de dólares. Então, tem todo esse processo. Incluso, quando você tem alergia, a gente pega alergia 100% total lá, a gente não brinca. Não importa que é bobeirinha, a gente, você tem que conversar com o chefe, você tem que explicar para o chefe. E eles sempre perguntam, né? Você tem alergia, alguma alergia alimentar? A gente pega isso bem em detalhe. Então, tem muitas coisas que todo mundo realmente não vê. É uma ilusão criando mágia atrás de um processo, que é um processo enorme. Uma coisa inacreditável. E aí, vamos entrar nesse assunto dos principais módulos, ou pilares, ou segmentos da Disney. A gente falou um pouco de cultura, que é muito forte, que é uma coisa que cultura ela é construída. Você não fala, ó, agora você tem a cultura da Disney, pode ir, satisfação. Não. Ela cresce dentro de você, né? Depois, a gente falou um pouquinho de serviços, que é uma divisão do marketing, que eu chamo que é o marketing de serviços, que é uma grande excelência da Disney. Eu acho que, eu não posso dizer se é a maior, mas acho que é uma das maiores marketing de serviços. A Disney, o Pilares da Disney, são quatro chaves que a gente usa muito, e muita gente usa, já escutou falar dessas chaves, muita gente hoje é palestrante falando das chaves da Disney. O módulo é cultura, serviço, inovação, liderazgo e marca. Esses são módulos. A chave é safety. Eu não sei falar safety em português. Segurança. Segurança, mas não segurança de guarda. Não, segurança é safety. Para você não se machucar. Machucar. Safety first. Safety first. Segurança em primeiro lugar. Mas segurança, para a gente, não é só para você não machucar. Para você ficar de olho. Para você ver se tem alguma coisa mal. Lembra? Um parque cheio de criança. É o lugar mais sensitivo de predators. Não sei falar predators. Sim, sim, sim. De predadores para situações de, não de risco, mas são crianças. São situações, são pessoas mais frágeis. Crianças nobres que estão no parque se divertindo. Você nunca sabe o que pode acontecer. Então tem isso que é safety para a gente. Safety para não machucar. Safety de proteger a nossa cultura. Porque tem gente que quer destruir a cultura Disney, entendeu? Então tem vários no safety. E o segundo é a cortesia. Porque sem a cortesia não tem serviço. Tem que ser cortês. Entendeu? Aí depois vem o show. Não deixa o show morrer. O show é tudo. O show não é só você ali. Olá, criança. Tudo bem? Bem-vindo, bem-vindo. O parque está limpo. É que tudo está perfeito. Que não tem cor descolorindo. Não tem nada fora do lugar. Esse é o nosso show. Limpo, né? Limpo. Bem-vindo. 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 Tudo arrumadinho. E o outro é eficiência. Eficiência. Eficiência, desculpa. Que é muito importante a gente ser consistente. Consistente. Isso é importantíssimo. Porque a consistência é o que faz tudo. É o que faz a pessoa repetir. É aquela pessoa não vir em mim e eu falar... Eu não sei. Mas ela ir para você e falar... Não, é aqui, é ali. Entendeu? Então, ela falou... Pô, mas eu acabei de perguntar um cast-membro aqui. Ele me deu uma resposta horrível. Mas eu vim aqui e esse me deu uma resposta maravilhosa e me fez feliz. Os dois têm que ter aquela mesma sincronia na eficiência. E essas são as quatro chaves da Disney. Simplesmente. Voltando qualidade de serviço, aonde que caem essas quatro chaves de serviço. Entendi. Inovação é o que a Disney acabou de fazer com o Star Wars. Sempre inovando. Sempre inovando. Sempre inovando. Com móveis. Comprando, inovando. Deixa eu contar uma pequena storytelling para vocês. Storytelling neles. Storytelling. O Walt foi um cara criado. Que é esse aqui. Que é esse daqui. Que é esse aqui, Walt. Que foi um cara criativo. Que foi um cara... O forte dele era a criatividade. Não era. Não era a criatividade. Você sabe que Mary Poppins, Peter Pan, Snow White... Tudo isso era livro. Que ele lia para filhas dele. E ele foi lá e transformou. E ele transformou isso em filme. Você acha que ele era mais um homem de negócios do que um homem de criação? Ele era um homem de... Ele era um estereotipo. Ou ele era um cara de visão. De visão. Ele era um cara da visão. Ele via o livro e falava... Eu posso fazer esse livro... Transformar isso aqui num produto. Num produto. É que nem o Lee Manuel. Que é o cara que fez várias produções em Broadway. Que é um dos grandes... Ele é portuquenho. O Lee Manuel. Ele fez... O S.I. Ele fez The Heights. Ele fez o novo... Hamilton. E ele também estava no filme Mary Poppins nº 2. Ele é um cara que lê um livro e vê aquele livro vindo em vida. E faz isso. Então, se você ver bem... Uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras. O Walt não inventou o círculo. O wheel. Vamos falar isso em português. Não inventou a roda. A roda. A roda já existia. O Walt coloriu ela. Entendeu? Isso que ele fez. E muita gente hoje... Que nem uns negócios pequenos, como você falou hoje... Eles falam... Pô, mas Walt Disney é Walt Disney. É 98 bilhões de dólares ao ano que eles faturam. Eu sou uma companhia que faço um milhão ao ano. E olha lá se é um bom ano ou não. Entendeu? Inovação. Você não precisa desfazer 98 bilhões de dólares para colorir aquela roda. Cria, inventa dentro de você. E eu acho que eu falo isso para muita gente aqui. Caraca, você já imaginou o Walt lendo Peter Pan para filhas dele? E falou... Sabe o que eu vou fazer? Vou começar a desenhar a minha imaginação do filme, do livro que eu li. Vou desenhar, colorir, fazer as cores e vou colocar no projetor e vai virar um desenho. Claro que muitos desenhos não fizeram bem. O Snow White, que foi um dos maiores, que fez o Walt, não sei quem ele é, graças ao Snow White. Branca de Neve. É, Branca de Neve, que construiu o estúdio em Burbank, Califórnia. Mas, então, muita gente fala, ele é muito criativo, ele é muito criativo. Ele, claro que foi muito criativo criando os parques. Porque, lembra da história do Walt? Ele ia muito em parques pequenos, na comunidade, com as filhas dele. E ele não podia montar na carrossel, ele não podia fazer nada. Ele ficava lá comendo a pipoca e vendo as filhas dele na carrossel rindo. E ele falava, pô, mas eu quero entrar na carrossel. E o cara da carrossel, não, você é adulto. Então, ele queria criar um lugar onde o adulto e criança podem brincar, podem se migrar e brincar junto. Que é o que é hoje aqui. É o que é hoje. E outra coisa, ele queria um lugar limpo, porque você vai num carnaval. Carnaval que a gente chama aqui, né? Aqui, esses parquinhos que tem nas comunidades, a gente chama eles de carnival. Ah, é verdade? Ah, não sabia. É. Então, não é carnaval no Brasil. Então, ele ia nesses carnaval e ele mesmo, ele começava a falar, que pena que não tem nada com o tema. É roda gigante aqui, é uma carrossel ali, tudo perigoso também. Porque aquelas coisas viajam. Eles um dia estavam em uma cidade. Segurança, né? Tudo enferrujado. Tudo enferrujado, tudo aberto. Não tinha uma storytelling. Então, o que ele fez? Quando ele criou o Magic Kingdom, ele contou uma história. Você, primeiro de tudo, quando você entra no parque, você tem aquele prédio que é o trem. Aquilo ali é o façá do cinema. Quando você vai debaixo daqueles dois viadutinhos, é cheio de pôster. Aqueles são os filmes que estão vindo. E quando você entra no Main Street, o que você vê? O filme, o castelo no final. É verdade. É o filme, entendeu? Onde que as pessoas falam... Ah, e os cabelinhos tudo se rompiam. E isso é um storytelling. Aí, o que ele fez? Ele criou, dentro do storytelling, ele criou cinco mundos. E cada mundo, com cada tema. Tomorrowland, Frontierland, Fantasyland. Entendeu? Então, tem os mundos que arrededou. E ele também foi criativo. Aí foi onde ele trouxe muito Imagineer para ajudar ele. Porque só ele sozinho é uma coisa muito grande para a gente. É teamwork. Não dá para fazer tudo, né? Não dá. Muitas vezes, o pequeno e médio empresário, ele acha que ele pode resolver tudo. Mas, às vezes, tem que trazer alguém para completar o trabalho. Tem que ter uma equipe. E é uma coisa que a Disney ensina a gente muito e que a gente ensina também os nossos novos membros, nosso novo cast member. Que aqui tudo é teamwork. Tudo é teamwork. Não é... O Walt nunca fez nada sozinho. Tudo que ele fez, ele fez com um grupo de gente. E grupo de gente com talento. E isso que todos são. A gente pegou vocês porque são talento. Porcel, a gente recebe 250 mil resume por mês. É mesmo? Não estou brincando com você. 250 mil currículos por mês. Caramba. Entendeu? E, número um, é difícil passar, ver todos. Então, nós temos que procurar talent. O outstanding. Outstanding. Nós não... A gente não vai... O cara que é fora da curva, assim. O cara que tem um diferencial. Quando eu entrei, quando eu comecei a minha história, que eu fui na primeira vez no casting, no prédio do casting, o cara falou comigo, You hired. Por quê? Porque eu fui bem vestido, eu fui bem arrumadinho. Barba feita, cabelo arrumado, cortado. Tudo bonitinho. E o cara falou, isso é um stander pra mim. Eu nem preciso de saber qual o talento dele. Porque aqui eu vou moldurar ele e vou culturar ele. Ele já tem algumas coisas que são importantes pra gente. O look, número um. E, número dois, a forma que eu conversei com ele. Quando eu fui, perguntei, I'm looking for a job. Do you guys are accepting my application? Você perguntou, eu tô te procurando, eu tô procurando emprego. Eu tinha que conversar com ele antes dele falar em um raio, né? Eu falei, hi, I'm looking for a job here. I was told that I could come here. Do you guys have an application? Do jeito, o man-rism, do jeito que eu conversei com ele. A maneira que você pediu emprego pra ele. Ele já, na cabeça dele, ele falou, ele já olhou três talentos. Esse cara sabe conversar, esse cara tem o approach, o standing. Ele tá todo limpinho e pum. Eu queria que você me contasse agora, a gente falou de muita coisa bacana. Eu queria que você me contasse o seu... A gente já saiu do nosso. Não, 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 mas tudo bem. Mas assim que é bom. Eu nem gosto de fazer roteiro, eu não gosto de fazer minhas entrevistas. Eu escrevo um monte de coisa que depois eu não uso pra nada. Falamos de muita coisa legal, mas eu queria que você me falasse qual foi o seu melhor fracasso, o que mais te ensinou. O que mais do tipo assim, ó, esse aqui foi muito foda, assim, nossa, deu tudo errado. Mas olha aqui a lista de coisas que eu aprendi. Eu vou falar com você muita coisa, viu, Marcelo? Tá bom, com o tempo. Nossa, mas muita coisa mesmo. Não, mas um que você pudesse escolher e falar assim, pô, eu fiz, sei lá, fui trabalhar com tal hotel, ou tal empresa quebrou, ou tal projeto, achei que ia dar certo e não deu. Em contrapartida, não deu nada certo, mas olha, eu aprendi um monte de coisa. Então, eu... O que te ensinou mais? O meu pior fracasso foi acreditar em pessoas. Eu acreditei, eu sou um tipo de pessoa que eu... Eu gosto muito de pessoas. E eu acreditei em muitas pessoas que eu deixei entrar, não só na minha vida, como no meu negócio. No teu business. Entendeu? E hoje eu não tenho sócio, graças a Deus, eu sou uma pessoa só. Nunca mais terei sócio na minha vida. Mas eu acho que foi um dos meus grandes fracasso, foi trazer não só um, dois ou três pessoas pra fazer parte, pra ser sociedade. E foi muita murro na cara, muito dinheiro perdido, muitas coisas dolorosas que acontecem na vida, porque às vezes você traz essas pessoas e você sente que, pô, uma nova família pra mim. Mas na realidade não é um divórcio, mas é aquele divórcio feio mesmo. Que é na hora da separação que você vê quem é quem. Exatamente. E eu acho que esse foi um fracasso. Claro que perdi muito dinheiro várias vezes com erro, com coisas assim, mas acho que todo mundo passa por isso. Sim, sim, sim. Não tem negócios. Mas eu acho que o pior fracasso que eu posso falar, se você perguntar hoje pra mim, Frank, eu tenho um sócio que quer apostar isso ou isso na sua companhia, pode ser bilhões. Eu falaria não. Eu gosto muito de ser só, de ter essa liberdade. De ter a liberdade de fazer minhas decisões, de não preocupar se eu vou doer alguém, se alguém eu preciso de ter... Porque hotelaria é um fast-paced, entendeu? E também fazer o que eu gosto, trabalhar na Disney, poder viajar, fazer palestra... Você viaja muito, você faz palestra pela América Latina inteira, pelo Brasil, pela América Latina, aqui nos Estados Unidos, enfim. E quando você tem sócio, você tem que reportar tudo isso, tô viajando, por favor, cuida disso. Hoje eu tenho meu time, e o meu time sabe o que eu faço, gosta do que eu faço, e eu ajudo eles bastante, em sentido de que eu faço, eles querem crescer comigo. Então, o meu... A minha metodologia que eles me ensinaram na Disney, eu repasso também com o meu time, entendeu? E eu falo... Eu sou um time de... Eu sou aquele cara que fala assim, você vai... Eu não sei como dar o sermão, né? Praticar. Se você vai prestar, você tem que prestar o que você... Você tem que act o que você prestar. É o walk the talk, né? É o walk the talk. É o cara que faz aquilo... Ele faz aquilo... Ele fala aquilo que a gente... Que ele faz. Exato. Porque senão, perde a credibilidade total. O cara que falou que essa garrafa é verde, mas hoje vira e fala que ela é amarela. Eu sei que talvez o olho dele tá meio mal ali, mas... Pô, a garrafa é verde, vai ser verde pro resto da vida. O pelegrino nunca vai trocar a garrafa dele. A garrafa verde dela. É o signature. É a assinatura dela. Entendeu? Então, é uma coisa que... Que é, então. Então, esse foi o meu... Esse foi o meu fracasso de fazer social. Não, e eu acho que se aprende muito com os fracassos. Eu falo que a gente aprende mais com os fracassos fracassos do que com as vitórias. Porque você tem uma vitória aqui, a outra ali, duas, três, e muitas vezes você até deixa de curtir tanto a vitória. Porque você acaba se acostumando um pouco com ela, porque você é um cara vitorioso, mas o fracasso você não esquece. Porque ele deixa muitas... Muitas lições, vamos dizer assim. Você é um cara que consome muito conteúdo. Eu sei porque eu te conheço, você lê muito, você vê muito filme. Você é um cara... Isso é um update. Você é um cara update. Não, você é um cara update. Você é um cara... Corn affair. Não, você é um cara update. Você me deu um update hoje aqui do Facebook que, pô, eu fiquei com vergonha. E eu sou um cara que eu estudo esse negócio todo dia. Me fala um filme, ou um vídeo, ou uma série que literalmente, assim, blow your mind. Tipo, falou, uou, mudou o teu negócio, mudou o teu business. Que você pode pegar e falar assim, pô, isso aqui agora vai ser... Eu vou colocar em prática no meu business, no meu negócio. Ou na minha vida pessoal também pode ser. Que mudou o jogo. Cara, é tanto filme bom que tem, mas tem que fazer um... Ou livro também, enfim, alguma coisa que mudou o teu jogo. Uma coisa que eu tô muito fascinado, que eu adorei bastante, é a biography que acabaram de sair no Netflix do Bill Gates. Todo mundo tá falando muito bom e é muito bom. É muito bom, adorei. Eu estou praticando várias coisas que ele... Uma coisa que você sabe, eu faço muito caridade, né? Eu ia falar muito sobre isso também. Eu ia tocar nesse assunto o Frank. Uma das grandes qualidades dele, eu não falei na abertura, gostaria de ter falado. O Frank é um cara muito ligado à caridade. Anualmente você vai pra África, né? Ajudar as pessoas lá, enfim. E ele faz muito isso, né? Ele faz. E eu vendo aquela biografia dele, aquele documentary, eu fiquei assim... Em quietude de resolver problemas que, teoricamente, se você for ver friamente, não seria tanto dele, né? E ele tá resolvendo grandes coisas. Ele tá fazendo muitas coisas incríveis pra comunidade. E pra mim é uma coisa... Pra mim eu falo, poxa, eu sei que eu não vou ser 50 bilhões de dólar. Quem sabe? Mas eu não vou chegar lá. Mas um pouquinho que eu faço, um pouco que a minha companhia faz, a gente gosta muito de retornar pra nossa comunidade. A Disney é enorme. A Disney acabou de dar mais de 5 milhões de dólar pra sociedade de câncer. A Disney dá muito dinheiro e a Disney ensina a gente. Incluso a Disney tem um programa que se chama Disney Volunteers. Que eu também faço muito parte disso. E a gente faz muita coisa aqui em Orlando e no mundo inteiro. Então, pra mim, isso é muito... Isso é ótimo. E vendo o Bill Gates, vendo aquele documentary e vendo ele, eu falei, uau! Eu não sou um Bill Gates, mas eu tô ao passo dele. Então, pra mim, agora, tem muito bom filme, vou falar a verdade, Pursuit of Happiness com Will Smith. Porque eu não tenho outro filme melhor do que aquele que eu aplico na minha vida. Entendeu? Como você vai fazer uma entrevista pintado, sem camisa, e o cara olha pra você e fala, you're hired. Com uma simples pergunta. Se você chega no meu escritório e você não tem uma camisa, como você atuaria? A resposta dele, esse cara deveria ter uma calça muito bonita. Entendeu? Então, Pursuit of Happiness é um filme muito bom também. Mas tem vários, Pocel, tem muito vários. E aí, pegando um pouco dessa linha, qual que você acha que foi o melhor dinheiro investido em você? Uau! Melhor investido em mim. Você comprou um curso, que curso foi esse, se foi faculdade, se foi uma experiência? Olha, eu vou falar que o melhor dinheiro investido em mim foi o meu CRME. O meu CRME é um curso de hotelaria que custou 2.500 dólares. Ela não foi tão caro, mas foi um curso que você tem que fazer uma prova pra passar. É uma licença. É uma licença. Não é? É um certificado. Um certificado. Pra demonstrar que você conhece tudo que é operacional e finança dentro de um hotel. Ok. Entendeu? Então, eu fiz esse curso pela Associação de Hotelaria, que é o HSMI. E foi um mês de estudo, 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 livro é dessa grossura. E no final do livro, você tem que fazer a prova. E muita gente não passa, né? Mas eu passei na primeira prova. Legal. E pra mim foi mais gratidão. E hoje, quando eu mando um e-mail, tem lá a minha assinatura, tá lá a assinatura. Então, isso ajuda bastante pro pessoal entender que eu sou um cara que mexo muito com, não só operação, mas também com revenue management. Esse foi o melhor 2.000 dólares que eu gastei na minha assinatura. Boa, boa, boa. Seguinte. Tem uma pergunta que eu... Aliás, recebi várias perguntas e selecionei uma. Que uma pergunta bem bacana que veio da comunidade Presença Digital, que é a minha comunidade aqui, onde eu ajudo as pessoas a utilizarem as redes sociais como uma ferramenta de marketing e vendas. Perguntando o Fábio Amaral. Perguntando como é que a Disney, como é que ela estrutura o modelo Disney? Porque muita gente fala isso, né? Ah, como que é o modelo Disney? Como é que ela estrutura isso? Os principais pilares, as principais coisas. Acho que a gente falou um pouco sobre isso, mas esse é o modelo Disney? São esses os principais fundamentos que a gente falou? Exatamente. O modelo Disney é simplesmente uma palavra. Walt Disney. Não, mas aí explica um pouco para mim. Até para mim deu um AVCzinho aqui rápido. O que é AVCzinho? Não, um AVC que eu falo assim. Já me deu um bug aqui. O que significa o modelo Disney é Walt Disney? A forma que ele deixou o legado dele e como ele mesmo trabalhou no... Magic Kingdom in Disneyland, Califórnia. Ele trabalhou no parque também. Ele ia no parque às sete horas da manhã, saía às dez da noite. Ele ia ao você. Ele rodava. Rodava, via, pegava lixo no chão. Ele que inventou a moda scoop. Scoop. Quando você vai andando, pega o lixo sem ninguém saber. Ele que criou a Disney University. Ele que quis chamar... Ele que implementou os cinco módulos da Disney. E ele que implementou as quatro chaves da Disney. E isso são o que a gente vive e respira dentro do parque. Incluso, a gente tem no nosso portal, eu dou estrela para você por ser eficiente, por ser cortés, por estar vendo todo o safety. Às vezes, o pai fica chateado que a gente fala para as crianças, não, não fica na corda. Ah, não senta no railings. Railings é aquele metalzinho. Porque eles pensam que a gente... A gente está fazendo isso por causa daquele menino cair ali. Ele quebra a cabeça. Para ele não se machucar. Exatamente. Porque aquilo é concrete, o chão. É cimento puro. Entendeu? Então, muita gente fala... Muita gente pega a gente mal desse lado, quando a gente pede as crianças para não andar na corda, para não sentar nos railings, para tomar conta quando está molhado. Porque sequer o Walt fazia isso. Então, esse modelo Disney, resumindo, é esse mindset que... O legado que ele conseguiu deixar para as pessoas. E acho que é a maior sacada, né? Porque eu acho que a maior sacada é o legado que você deixa para as pessoas. Acho que é o que todo mundo busca, é o que eu busco, pelo menos. É o que todo mundo busca. A gente tem que falar um dia... Eu gostaria de fazer um bate-papo com o Porcel sobre o Michael Einstein, que foi o CEO de 1988 até 2003, e o Bob Iger, o CEO de 2003 até hoje, saindo esse ano. A diferença de cultura. O Bob Iger não tinha nenhuma cultura do Walt. Ele não queria nada com o Walt. Ele queria fazer a Disney... Ser profitable. Fazer dinheiro. Não, ele queria ser o legacy da Disney. Ele queria ser o único CEO. A Disney só teve seis CEOs contando com o Walt. Então, ele teve cinco CEOs. Cinco. Na eternidade dela, de quase 80 anos de companhia. Sem contar que o Bob Iger, o que ele fez quando ele pegou o cargo de CEO? Ele voltou o Roots. Ele foi... Como fala o Roots em português? Voltou para o chão de fábrica, vamos dizer assim. Ele desceu lá no fundo. Ele pegou... No chão de fábrica, não. Ele voltou lá nas origens do Walt Disney. Não é origem. A palavra é origem. É o Roots. É a origem. Ele voltou e pegou o Diary do Walt e leu coisas que o Walt fazia, como ele andava, ou como ele fazia, o que ele pensava. Foi por isso que a companhia, de 2003 a 2020 agora, as nossas ações, de 30 dólares, está 160. Você está feliz, não é? É claro. E sem contar que tudo o que aconteceu entre Star Wars, Marvel, Pizzle. Lembra que foi o Bob Iger que comprou o Pizzle? Disney Plus. Tudo isso foi Bob Iger. Por quê? Porque ele começou a criar. Ele viu que a roda estava ali. Mas ele falou, como eu vou pintar essa roda mais colorida ainda, mas com o legacy, com o legado do Walt. Estilo Walt. Há diferença de uma companhia quando ela não tem nenhuma cultura do fundador para a diferença da companhia quando ela pega um CEO que pega a cultura do fundador com paixão, com paixão, com passion, com tudo no mundo e leva ela aqui em cima. Lá em cima. Muda tudo. Muda o valor da empresa. Muda tudo. Hoje, o Mike Einstein está assim, que vergonha. Que vergonha. O que eu fiz, né? É. A única coisa boa que ele fez foi abrir Disneyland Paris. E a abertura do Hollywood Studio. Que naquele tempo era MGM. Ele não tinha nenhum conteúdo. Foi lá, fez um contrato com a MGM. Colocou tudo que era filme de MGM. Porque a MGM era uma companhia de filmes. Porque a Disney não tinha conteúdo para colocar no Hollywood Studio. Hoje, a Hollywood Studio é 190% Disney. Não tem nada de ninguém lá dentro mais. De MGM, de Warner Brothers. Não tem nada. É tudo o próprio. É, entendeu? Mas ele foi o que abriu o parque MGM Studio naquele tempo. Tive que comprar todos esses conteúdos lá do MGM. Essa é a grande diferença na gestão dos empresários. E eu vou aceitar esse outro papo aí. E nós vamos fazer esse papo especial. Levando em conta aqui, até pela pergunta que a gente recebeu. Vamos fazer ele dentro da comunidade. Vamos fazer fechado para os nossos membros da comunidade. Gostei. E a gente faz ao vivo. Deixa eles fazerem perguntas. Vamos fazer gravado. Vamos fazer um negócio mais próximo também. Ótimo. E aí, eu separei uma foto aqui. Nós temos muita foto. Que eu pedi para a produção, para a edição colocar na tela. E eu queria que você contasse um pouco dessa foto aqui. Isso é ótimo. O que é? Onde você estava? Quem são essas pessoas? E o mais importante. O que você falaria para essas pessoas que estão do seu lado? Oh, meu Deus. Você pegou a foto. Número um, eu estava em África. Esse foi esse ano. Esse ano, não. Porque a gente já está em 2020. No ano passado. No ano passado, em 2019. 2019, em 2019. Esses são os meninos. Esses meninos são do K4. Que eles são jardim, no Brasil. Jardim de infância. Jardim de infância. Eles devem ter, no mínimo, quatro a cinco anos. Eu falaria para eles que continuam com essas sonrisas maravilhosas que eles têm. Porque é um país difícil para subir. É um país muito difícil. Eu vou falar para você que dessas três crianças, quatro crianças que estão ao meu redor, dessas quatro, uma vai conseguir ir no high school. As outras três, alguma coisa vai acontecer com eles. É mesmo. Porque é uma pobreza muito grande. É um país que não tem... Não dá. Se você não tem dinheiro, você não consegue estudar. Entendeu? Então, nesse momento, eles estudam nessa escola até o eighth grade. Eu não sei como é eighth grade. Até a oitava série. Oitava série. Porque a gente paga para eles. Que é o trabalho que vocês fazem por aqui pela igreja. É o trabalho que eu faço. O nosso organização, que se chama World Hope, dá a escola para ele até o oitavo. Depois de o oitavo, a gente não pode mais. Não sabe. E também nem sabe mais o que vai acontecer com eles, né? A gente não sabe. Então, é daí que começa a vida de droga, a vida de roubar, a vida de diferentes coisas que eles vão fazer, mas o nosso hope, a nossa esperança, é que o que a gente consegue colocar neles até a oitava série, que eu acho que a oitava série você já tem há 13, 13 ou 12 anos, eles vão poder ter uma mente já um pouco mais formada para abrir um negócio. Mas é a vida lá em Quênia. Quênia e África é uma vida muito difícil. Um governo muito corrompido, muito difícil. Mas África e Quênia, o ano que vem estaremos aí. Escutei falar que há gente especial que vai ir com a gente. Pois é, parece que tem um pessoal que vai te acompanhar nessa jornada aí, né? Esse é um sonho meu, número um. Pois é, pois é. Mas sim, obrigado por essa foto. Que bom, fico feliz. Todo mundo que vem aqui no Papo com o Porça tem direito a deixar uma pergunta para a minha audiência. Então, você pode perguntar o que você quiser para a minha audiência e aí você pode usar essa pergunta para você depois, para a sua audiência, para você desenvolver o negócio. Vou dar um exemplo para você, por exemplo. Ah, que tipo de palestra você gostaria que eu desse aí no Brasil, pensando que a minha audiência está no Brasil? Ah, qual que é a sua principal dúvida com relação aos parques da Disney? Ou você acha, enfim, fica à vontade, a audiência é tua, pergunta, a gente vai soltar isso dentro da comunidade, vai soltar isso dentro do YouTube. Pode perguntar e pode pensar também, que a edição ajuda bastante a gente quando ela dá um cortezinho aqui para a gente pensar um pouco. Mas você pode fazer a pergunta que você quiser aí para você depois colher todas as informações aí. Eu vou fazer uma pergunta muito importante. Boa. Eu tenho muito medo de falar português, especialmente quando estou fazendo palestra, quando estou conversando. O meu espanhol é melhor do que o meu português. Então, a minha pergunta é se eu falei tudo direitinho como eu precisava falar, se deu para entender tudo que eu coloquei para vocês. E se vocês querem mais aprender, mais infáceis de como aplicar magia na sua empresa ou no seu negócio, eu vi uma coisa que o Porcel, eu sigo o Porcel, eu também sou fã, então eu sigo o Porcel e eu vi uma coisa que você fez super legal de uma menina que vende brigadeiro. E isso ficou vivicamente na minha mente, como ela pensou que, mas eu faço brigadeiro, eu não, não é meu porco e você acabou ajudando ela bastante e hoje até comprei brigadeiro na mão dela. Está vendendo até curso, está vendendo curso online de treinamento, está dando treinamento de fazer brigadeiro, bolo, está arrebentando, eu fui feliz com isso. E é uma coisa que eu acho super legal, mas a pergunta é como criar magia para uma pessoa que faz brigadeiro? Como você cria essa magia? Porque magia, você pode fazer em qualquer lugar. Com qualquer produto e com qualquer serviço, de qualquer valor. Exatamente, exatamente, é a palavra certa. E a gente pode te ajudar a fazer isso. E eu acho que o Porcel e eu estamos aqui para ajudar vocês a criar magia no seu produto, no seu negócio, em o que você precisar. Porque é isso que o Walt implantou, como criar magia. Já lembra? Magia não é ilusão. É simplesmente um bom serviço, uma boa inovação, uma boa marca e um bom liderazgo. Porque eu vou falar com você, se você não sabe ser um líder, não sabe conversar com o seu cast member, com o seu time, com o seu empregado, ou sei lá, com outras palavras que vocês usam no Brasil, se você não sabe com seus associados, não sabe conversar com eles, não sabe escutar eles, não sabe atuar com eles, a magia não existe. Tudo começa como você conversa com o seu time, como você escuta o seu time. Um storytelling super legal, que você aprendeu isso, é como a gente aplicou no próprio estacionamento lá dos parques, um membro da Disney, um cast member, um pequeno jovem ensinou o presidente da Disney como estacionar carro e ler a hora que os carros chegam. Se você não sabe escutar, se você não sabe dar oportunidade para o seu team members, poxa, você não é um líder, não é. E treinamento tem que ser um estilo de vida. Um treinamento para a gente é estilo de vida, não é um investimento, não é pontual, não é que hoje tem treinamento, não, treinamento é estilo de vida, você treina todo dia. Treinamento nunca acaba, né? Nunca acaba, nunca acaba. Uma pessoa chegou para mim assim, numa palestra que eu estava fazendo e perguntou, mas como você gasta tanto dinheiro em treinamento? Eu falei, a gente não gasta dinheiro em treinamento. Treinamento é um estilo de vida. Falar obrigado para alguém que você viu ele fazendo o melhor trabalho não custa dinheiro, mas é a coisa mais gratidão que tem. Quando você fala obrigado para o seu team member, para o seu empregado, para o seu associado, eu nem sei como eu falo em português, mas eu estou falando vários diferentes estilos, é a coisa mais gratidão para ele, para ele saber que um líder falou, você fez um excelente sobretudo, quer dizer, que ele está vendo o que você está vendo. Isso que eu deixo vocês. Muito bom. Obrigado mais uma vez. Vamos ter mais oportunidades de Frank da Costa e vamos fazer mais umas artes por aí. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho como empresário. Parabéns você. Imagina, como empreendedor, como palestrante, como digital influencer e o mais importante, ajudando as pessoas. Não só na caridade na África, mas nas suas redes sociais, nas suas palestras. Você roda o mundo aqui, você é um cara que tem um bom coração. Poucas pessoas sabem disso porque poucas pessoas estão perto de você. Porque é muito fácil falar das pessoas quando a gente está longe. A gente fala a verdade quando a gente está perto das pessoas. Então, quando você conhece, você fala. E eu sempre falo, eu não tenho isso aqui para falar do Frank, porque eu nunca tive um problema com o Frank, porque eu estou perto de você. Porque quando você está longe, você não sabe. Então, obrigado mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua história, por ser esse empreendedor. Mas eu também quero te dar parabéns, porque no dia que você chegou aqui em Orlando, eu acho que eu fiz parte desse dia. Fez sim, é verdade. E você estava assim, o que é que eu faço? É verdade, é verdade, é verdade. E ver você agora com tantos seguidores, fazendo show, fazendo podcast, fazendo YouTube, você, sua meta, você falou, Frank, eu vou fazer isso, isso eu vou fazer, essa é a minha meta. Eu acho que você já chegou lá. Obrigado. Parabéns por você, tudo que você está fazendo, pela sinergia que você tem também, essa loucura sua. E você tem, parabéns, parabéns mesmo. Obrigado, obrigado mais uma vez. Valeu. Temos diretor. Gostou? Legal, você gostou? Oh, adorei. Gostou, Mel? A Mel não escutou, escutou. Ela está ali de olho, ó. A Mel não escutou, 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 escutou.